E aí galera, tudo bom? Como vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite. Gente, eu tô muito, muito feliz. Esse é um vídeo especial, especial de um ano de canal. Na verdade, eu fiz um ano de canal dia 24 de fevereiro, um ano de canal ativo. Foi assim que eu comecei a gravar os meus vídeos. E eu escolhi algumas blogueiras pra tá fazendo um vídeo especial ao meu ano. E eu tô muito, muito feliz. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando aqui no YouTube, que sempre tá aqui comentando, se inscrevendo, você que tá chegando agora também. Muito obrigada. Eu sou muito, muito grata a Deus primeiramente, porque ele sabe o quanto eu amo tá gravando. E em segundo vocês, já chegamos agora na marca de 2.500 inscritos. Eu tô muito, muito feliz. E muito obrigada, que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Eu vou tá indicando o canal das meninas, tá? E são as meninas e meninos que fizeram um vídeo em especial ao meu canal. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês. Muito, muito obrigada. É claro que aqui no YouTube, nós somos todos uma família. Através do YouTube, eu encontrei muitos e muitos e muitos amigos. E obrigado por vocês estarem me acompanhando, tá dando aquela força. Desde já, muito, muito obrigada. Beleza? Eu vou tá falando o nome de cada uma, falando super rapidinho, tá? Pra não ficar muito extenso pra vocês. Mas eu peço pra você que tá assistindo agora, que você entra aqui. Eu vou deixar linkado todos os canais que entraram em parceria pra tá fazendo esse vídeo pra mim, especial de aniversário. E não esquece de entrar no canal deles que vocês vão amar, beleza? Bom, a primeira que fez um vídeo pra mim foi a Drica. A Drica, ela tem um canal bem diversificado. Ela tá numa reeducação alimentar. Ela coloca muitos vídeos com receitinhas, diet. E vocês vão gostar. Se você tá querendo perder um esquilinho como eu, vai lá que você vai adorar. A Aninha do Decorando Por Aí. Todo mundo aqui já sabe que eu sou apaixonada por ela. Eu amo a Aninha. Aninha, você sabe que... Beijo, beijo grande pra você. Muito obrigada por você sempre estar aqui pertinho de mim. A gente conversa de vez em quando, assim, no WhatsApp, sabe? E ela é um amor, ela é uma flor. Todo mundo já sabe. Eu adoro ela, gente. Vai lá, viu? Não esquece. O Xande. O Xande eu conheci recentemente. Ele tá começando um canal. E o canal dele fala muito sobre perfume. E, lógico, eu adoro. Se você gosta de perfume, confere lá o canal dele que tem um monte de perfumes importados. Chique. O cara é chique. E eu tenho certeza que você vai amar a Maria. Ai, Maria é uma fofa. Eu amo a Maria. Ai, ela traz muitos vídeos legais também. Beijo, Maria. A Cidinha. A Cidinha também é uma youtuber que eu descobri que ela mora na rua debaixo da minha casa. E ela é uma fofa também. Ótimos conteúdos. Vai lá visitar, viu, gente? A Cleide, do Karen Beauty, a minha amiga do Ates, do grupo das Divas, também. Eu quero agradecer também você, Cleide. Muito obrigada pelo vídeo. Ela é super engraçada. Vai lá no canal dela. Vocês vão amar. A Jace Roça, minha amiga aqui do YouTube, também. Ela tem bastante conteúdo legal, bastante coisas legais. Eu tenho certeza também que vocês vão amar. Ela dá dicas de perfume, ela dá dicas de aquela sobrancelha com linha, sabe? Tipo, se eu não me engano. Ela ensina como fazer. Eu tenho certeza também que vocês vão amar. A Olivia Sanchez. Olivia Sanchez. Eu falo pra ela que ela tem sido um presente de Deus na minha vida. Ela tá se tornando uma das minhas grandes amigas aqui do YouTube. Ela é uma fofa. Ela arrasa. Ela é ótima. Entra lá no canal dela. Eu tenho certeza que vocês vão amar. A Priscila Rien também. É uma grande amiga aqui que eu fiz no YouTube. É uma fofa. É uma mãezona. Ela tem um filhinho também. E ela dá bastante dicas pra bebês. Se você tá querendo umas dicas assim, você vai adorar. A Suzy Rodrigues. Ela também arrasa, gente. Eu adoro aquele jeito dela. Ela traz muita resenha de perfume. Muita, 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 muita. E só perfume bafônico. Importados e nacionais também, né? Porque nem todo mundo tem condição de comprar uma importada. Então, ela tem os nacionais. Ótimas dicas. Vocês vão adorar. A Alexandra, que é do Depois dos 40. Eu descobri ela recentemente. E eu peguei uma amizade muito grande por ela. Ela é uma pessoa super fofa. Estrovertida. Alegre. E eu tô apaixonada por ela. Ela é uma pessoa sensacional. Sensacional. Ótimos conteúdos também sobre perfume. Gente, vocês vão adorar. Você tá vendo que eu gosto bastante de canais de perfume, né? Por que será? E também tem a Mari do Vaidade em Dobro. Também tem sido uma amiga. Nossa. Foi uma surpresa. Eu encontrei ela. A gente conversando. Porque ela gosta de ir na 25 de março. Aí eu chamei ela pra ir pra 25. Pra gente ir junto. E nisso, a gente... Uma pegou antes da outra. Começou a conversar. E hoje, a gente tem muito, muito, muito em comum. Tá sendo uma amigassa, amigassa. Gente, esses são os canais que fizeram vídeos pra mim. Se eles não fizeram, eles estão pra fazer. Porque eu tô fazendo esse vídeo pra não demorar muito, né? Senão entra abril e eu não fiz ainda. Visita o canal deles. Eu vou ficar super feliz. Quando você visitar, comenta lá. Isso aqui é a indicação da Tatiane. Eu vou ficar muito, muito feliz. E muito obrigada, meninas e meninos, por vocês terem feito esse vídeo. Sou muito, muito grata a vocês. Ah, e não se esqueça. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Eu vou ficar imensamente feliz pra você fazer parte dessa família. Porque o YouTube não é meu. O YouTube é seu. Esse canal é seu. Não é só meu. Porque não adiantaria nada eu gravar pra mim mesma aqui, né? Então, assim... Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. E não esqueça do meu like, que é muito, muito importante. Dá um like aqui que eu vou ficar super feliz. Beijo a todos e obrigado, 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 obrigado. Tchau, tchau.